Bom galera, estamos de volta aqui no canal como de novo, a gente está aqui para conferir uma gameplay de Worst World, sim, o nome é exatamente isso que você ouviu, é estranho, mas é um novo jogo de sobrevivência após apocalíptico de mundo aberto, multiplayer, está com seu acesso alfa disponível na Steam, basta você ir lá na página do game, aplicar para o teste e aguardar para ser liberado para você poder estar testando e jogando. Bom, esse game aqui foi recomendado por um inscrito durante uma live de Stranded Alien Down que eu estava fazendo na Twitch, eu abri o jogo, botei na tela, a galera pediu para que eu trouxesse, eu não conhecia o game, ela pediu para que eu trouxesse o vídeo, então estamos aqui, se você curtir deixa seu like e a gente vai estar conferindo como está o game a partir de agora. Pelo que eu vi, não tem servidor nenhum para jogar, eu vou ter que criar o meu próprio server aqui, eu deixei aberto para até 100 players entrar, se a galera de repente estiver aí, a galera que estava na live, porque eu estou gravando justamente depois da live, vamos ver se de repente aparece algum maluco aí também, tá? Eu vou dar host aqui agora, vamos embora, vamos conhecer o jogo. Bom, acabei de spawnar no servidor e eu já fui bem recebido, tá? Vi que matou um zumbi no soco aqui, tá? Sendo que eu nem sabia os comandos direito no jogo. Aprendi, para dar soco, padrão, né? Você tem que segurar ali o botão de mirar e dar soco, ó. E tem que dar um soco pausado, se eu ficar clicando várias vezes, ele não, às vezes não sai o soco, ó. Então tem que ir aqui, ó, aqui, 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 aqui. Que isso, mano? Matei o zumbi, tem como lutear ele? Não tem como lutear. Outra coisa, os comandos do jogo saiu tudo errado, velho. Tive que configurar tudinho aqui agora. Bom, podemos jogar em primeira e terceira pessoa, como você pode ver aí. Primeira pessoa tá meio estranho. Vou spawnar em uma cidadezinha, tá meio de noite já, já não gostei, porque eu acho que vai ficar escuro o vídeo. Mas não tem o que fazer. Eu tenho que tomar cuidado com outros zumbis. O que mais que tem no jogo? Inventário. É tudo muito simples, tudo muito padrão. Eu tô com um capacetezinho aqui, não tô com mais nada, tô com sede, tô ficando com fome. E é bem limpo o HUD do game, tá? Vamos dar uma explorada aqui nesse prédio. Meu Jesus, é muito escuro. Tá. Eu não tô conseguindo... Eu não tava conseguindo entrar aqui, consegui. Tem como inter... Caralho, esse capo é muito melhor que o meu. Olha o capacete do chave isso aqui. Esse capo é muito melhor que o meu, tá? Tem gente aqui na volta. Arma! Nossa roupinha tá melhor... Roupinha do... É da FBI, pai. Eu tô com dois capacetes. Tô com dois capacetes agora que eu fui ver como assim, cara. Como é que pode eu estar com dois capacetes, mano? Ô, eu sou do FBI, tá? Eu sou do FIB. Eu sou do FIB, não do FBI. É diferente, tá? É um... Olha, dá pra interagir com isso aqui. Só que o ruim do comando é que eu tenho que interagir aqui. Isso aqui. Vidro quebrado. Não queremos. Dá pra fazer base no jogo. Dá pra tu... Tretar com outros players. Tu tem que matar os zumbis. Aparentemente vem durante a noite, pelo que eu entendi, os zumbis. É só quando a noitece. Não tenho certeza, tá? Nada oficial. Mas tu tem que tretar com... Com... Com players. Obviamente o jogo está com o seu acesso... Alpha. Não vai ter muita gente jogando. Provavelmente eu não vou encontrar ninguém. Porque os caras teriam que vir no mesmo... Pô, mas e esse... E esse... Ah, mas eu fiquei na estila, tá? Pô, mas eu quero ser do FIB. Quero muito ser do FIB. Gostei. O casaco que está no chão ali é completamente diferente do que eu usei. Mas tudo bem. Tem comida e bebida aí. Vidro. Tem bancadas pra tu fazer ferramentas, itens e tal. Tem todo. É bem padrão aí. O jogo de sobrevivência é bem padrão. Só que, como eu disse, ainda não está na sua versão final, né? Então vai ter bugs, vai ter... Vai estar algumas coisas meio cru. E por aí vai. Você já sabe como é que funciona. A gente está trazendo um acesso antecipado a ele aí. Um acesso bem antecipado. Antecipado, né? Porque é o alfa. E está podendo conferir o jogo já ainda sendo desenvolvido. E já vendo se ele tem potencial. Então queremos isso daqui. Será que eu tenho que clicar aqui pra abrir o inventário? Oh, gostei dessa calça. Está melhor que a minha, tá? Essa aqui é um calção? Não, eu prefiro a minha calça então. Meu Deus, está muito escuro. Escureceu mais. Cara, é melhor eu sair desse prédio, senão eu não vou conseguir sair depois. Deixa eu ver só isso aqui rapidão. Estou precisando de comida, mano. Bebida, na verdade, né? Pô, não vai dar. Vou ter que descer, velho. Tem que estar ficando muito escuro. Daqui a pouco eu não consigo descer do prédio mais. Por que eu estou com isso na mão? Quanto que eu tenho de arma? Não consigo pegar minha arma mais. Tem sistema de neve aqui no jogo também. Deve ter inverno. Ou deve ser em alguma região do mapa, sei lá. Ou vai ter mais pra frente, porque eu vi... Me disse que dá pra pegar esse carro. Meu amigo... Ai, caramba. Pô, meu amigo. Agora nós estamos falando a mesma língua. Pra lá tem cidades. É pra lá que eu vou. Nossa, nós temos carro. Pô, eu estou achando que já passaram aqui, mano. Não é possível. Estou achando loot nenhum. Pô, se o noite do jogo for isso aqui no anoitecer mais, seria ótimo, tá? Não vou ficar triste. Pô, e essa calça de malandro aqui? Deixa eu ver. Não, eu preciso ficar com essa calça preta que combina com o meu moletom do F e B. Outro casaquinho. Outro casaquinho não, outro capacete. Nada. Olha isso aqui que é foda, mano. Eu não consigo sair do... O que é isso aqui? Uma cordiloc? Peraí. Blueprint de fundação. Oi. Como é que é o negócio? É uma blueprint de fundação. Mas o desenho... Blueprint de decor... Uh, água. Tá, eu estou com o bagulho na mão, né? Ó, tomei. Ó, peguei alguns loots aqui. Interessante. Tem como eu pular aqui? Ah, ele faz animação de pular, hein? Gente. Calma que eu estou bem. Inimigo, inimigo está vindo. Disfarça. Finge morto. Eu sou um ator, né, mano? Na moral, eu sou muito ator. Que isso, cara? O cara sabe fingir que caiu, mano. O cara sabe se disfarçar de under-safps no jogo de sobrevivência, mano. Sabe se disfarçar de morto, mano. Eita, tem prédio ali embaixo. Tem estrada. Tem um celeiro lá na frente, eu acho. Como é que eu chego nessa estrada assim? Explodir meu carro. Calma que dá. Calma que dá. A gente vai descendo e a gente consegue. Calma, calma, calma. Oh, oh, oh. Pra que isso? Calma. Olha o jeito que eu estou dentro do carro. Calma. Não tem como ficar em primeira pessoa. Olha o jeito que está a minha cabeça ali dentro do carro, mano. Estou preso. Estou com a cabeça. Estou preso no carro, velho. Na porta do carro. Que isso, cara? E agora? Como é que eu saio desse carro aqui? Olha lá. Gente, não estou bem. Isso, meu moleque estava todo torto. O que tem aqui? O que tem aí? Tem nada, mano. É, está bem cru ainda as estruturas que vocês podem ver aí, ó. Acho que aqui não vai ter nada. A realidade não vai ter nada. Aqui não vai ter loot. Opa, até deve ter. Tem nada aqui. Esse é o armário maior. Nada também. O pequenininho tem... Tá. Uma dúvida. Peguei isso aqui. Tá. Como é que eu uso isso? Como é que eu uso isso daqui? Peguei esse bagulho de fundação. Como é que usa isso, cara? Chapéu de bombe... Ah, mano. Bagulho de bombeirão, velho. Porra. Bombeirão mangueirudo. Não? Certeza que não? Blueprint de item. Pô, cara. Mas aí, como é que eu uso esses troços aqui? Será que eu tenho que botar na bancada? Porra. Esse capo aqui... Você vai me desculpar. Mas esse capo é o meu capo. Eu tô com dois capos. Eu tô com dois capos. Eu não tanco esse jogo. Eu não tanco. Eu não tanco. Deve ter muito item aí nesses armários de cima. Mas eu não vou olhar, mano. Eu vou dar uma explorada pelo mapa. Gente. Gente. Tem coisa errada comigo aqui. Ah, já consegui voltar ao normal. O jogo tá me assustando, velho. Vamos seguir a estrada. Vamos ver o que a gente encontra aqui. Não tem como ficar em primeira pessoa dentro do carro. Se eu não me engano, eu tinha um celeiro pra cá, velho. Ah, o dia tá amanhecendo. Ah, coisa boa. Vamos ter sol, então. Dá pra meter um atalho aqui, não? Dá pra meter um atalho. Não posso perder meu carro. Graficamente, tá bem bacana, tá? Tá legalzinho, cara. Sobe aí. Nossa! Capota não, capota não. Pô, tá funcionando ainda. É, mas eu ferrei meu carro, cara. Olha o jeito que meu personagem tá dirigindo, mano. Eu tô com os pés no banco de trás e eu... Virei pro lado. Gente. Calma. Eu disse que ia ter bugs. Que porra é essa, velho? Encelera ali. Pô, meu carro tá... Meu carro tá na merda. Esse lixo aí tem alguma coisa? O que é isso aqui? Ah, fio elétrico. Não queremos. Deslute aí. Nada. E aí não tem nada? Um revólver. Um revólver. Puts, mano. Mas eu vou ter que largar fora essa bala aqui? Nossa, eu tô com revólver, mano. Pô, agora se vier zumbi vai tomar, tá? Se vier zumbi, se vier player vai tomar, tá? Essa calça ficou melhor. Já tô avisando. Chegar perto de mim vai tomar, mano. Não vou nem perguntar se tá me ouvindo, se é amigável. Eu vou meter bala, tá? Eu tô de... Eu tô com o meu moletom do FB. Com uma arma na mão, outra na cintura. E o carro do xerife. Meu amigo. A polícia chegou. A polícia chegou. Mola a cabeça, vagabundo. Mola a cabeça, porra. É a lei. Rick Grimes. Está presente. Oh, tá bonito isso aqui, tá? Print. Eu sei que esse barulho tá infernal, mas eu quero fazer um print. Ó lá. Poupa que essa merda não para se eu sair do carro, né? Bom, o que que tem aqui pra nós? Tem gente? Tem gente? Tem gente? Já chegou como? Já chegou como? Já chegou mirado. Cadê? Cadê o zumbi? Cadê o zumbi? Ah, tá bonitinha a cidade, cara. Ah, tem uns bagulho voando ali. Normal, né? Eu tava voando agora há pouco. Por que que não pode ter uns bagulho voando? Tá bom. Tá bom. Vamos fingir que não tem uma árvore dentro da casa. Ué, cada um coloca dentro da casa o que quiser, né, mano? Ué. Vai querer regular agora o que que os outros podem ter dentro de casa, porra? Tá achando que isso é o que? O governo agora? Olha. Pô, interessante, hein, mano? Cidadezinha interessante. Esse boneco parece, sabe o que? A física do boneco do... A física idêntica do boneco do Hentic Simulator. Até pra apontar a arma, ó. Idêntico. À venda. Vou comprar. Comprar. E vou fazer até um print. Não fui eu que fiz isso, hein, mano. O que aconteceu aqui? Não tem nada aqui dentro dessas casinhas? Não tem nada. Será que vai dar pra pegar isso aqui e fazer... Base? E aí. Entrada da cidade. Tá bonitinha a casinha, hein? E tem bastante coisa. Tô vendo coisa lá longe. Acho que isso é o barulho das árvores, né? Não é possível, por quê? Não tô fazendo nada. Outra árvore dentro de casa. Pessoas dessa cidade gostam de ter árvore dentro de casa, mano. Tem preconceito, pelo amor de Deus, gente. Ué. Oxe, 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 oxe. Não dá pra passar aqui não, mano. Passei. Não dá, rapaz. Não dá pra interagir com as casas. Ah, será que essa cidade aqui tá bugada, velho? Ou é... Não dá pra interagir igual eu tava interagindo nos prédios. Pô. Outra árvore. Jurei que ia me dar benzão no loot aqui. Tô precisando de comida, cara. Olha aí, tem lanchonete, tem uns bagulho... Ó. A cidade... Agora eu tô entendendo. A cidade foi colocada. Green Valley, 11 quilômetros. New Valley, a 24 quilômetros. O Novo Vale, a 11 e o... Não, pera aí. O Vale Verde, a 11 e o Novo Vale... Olha, tá bonitinho. Tá. Tem alguns problemas, né? A vegetação não desapareceu nas casas. Tem as casas em cima da vegetação, as árvores tão dentro das casas e o mato tá no chão também, ó. Onde não era pra ter mato, tem mato. Onde não era pra ter árvore, tem árvore. E essa cidade aqui, eu acho que ela é... Tá bem experimental ainda, né? Porque não tem nem como eu interagir, ó. Não consigo interagir com nada. Não tá igual a... O prédio lá, que eu consegui interagir com tudo. Infelizmente, né? Olha aí. Cadê? Ah, velho. Que pena, mano. Ah, eu queria inter... Pô, mas então eu não vou nem poder ficar na cidade. Vou dar uma passada na cidade rápida pra gente ver. Pra vazar ali a delegacia, ó. Eu preciso de comida, cara. Pô, isso aqui com vários players ia ser muito interessante, cara. Porra, vou falar pra tu agora. Isso aqui cheio de players seria muito interessante. Pô, joguinho que vai pra minha lista, tá? E aqui, na delegacia? Tem arma pra nós aí? Ah, esqueci. Esqueci do pequeno detalhe. Nada aqui tem interação. Ô, esse monte de mãozinha na tela aí. Eu não sei o que que é. Será que é por causa disso daí? Foi isso, mano. Caralho, eu consigo acessar minha arma aqui? Que loucura. Ah, eu vou morrer de fome, cara. O meu corpo fica pra eu voltar e pegar? Eu vou morrer de fome. Não tem o que fazer. O que que eu tô ali no chão? Eu não consigo interagir com nada na cidade. Que pena, mano. Pô, que pena, cara. Pô, porque aqui tem bastante Banco América. Banco americano. Seguinte. Pra saltar o banco, velho. Olha aí. Nem precisa saltar. É só pegar o dinheiro. Já tá no caixa. Na beira ali pra nós. Tem árvore. Ó, acesso ao banco. Umas árvores aqui dentro do banco. Ó, eu vou morrer, velho. Pô, tinha que ter alguma coisa aqui que desse pra interagir. Autosservice e posto de gasolina. Caiu o letreiro, ó. Cara, que bugada, mano. Pô, mas tá bem bonitinha a cidade, hein. Espero que quando lançar o jogo, ou quando sair realmente uma beta, uma beta do jogo aí. Ou aí em acesso antecipado. Que provavelmente vai sair em acesso antecipado. Isso aqui esteja... Dei pra pegar itens, né. Itens. Caminhão caído aí. Já, já vou morrer. Ofertas de emprego aí, ó. Tem um letreiro de ofertas de emprego. Mas não tem emprego nenhum. É o Brasil. Já tô tomando dano de fome já. Ou senão eu tô tomando penalidade de fome. Cara, eu vou tentar morrer lá no início da cidade. Ver se eu consigo pegar meu loot. Eu não quero que o meu loot soma, cara. Tem um motel aqui. Pô, cidadezinha bem feita. As casinhas tão... Tão bem legal por dentro. Claro, tirando o fato aí... Desconsiderando o fato que tem mato dentro das casas ali. Como se estivesse na rua. E não, não é aquela pegada da vegetação tomando conta. Não, ali é... Tá errado mesmo. Tirando isso, a cidadezinha tá bem legal. Essa cidadezinha que a gente chegou. Eu nem consegui ver toda. Tá bem grande a cidade. Bastante... Bastante estruturas diferentes. Caralho, velho. Tô morrendo, mano. Meu motãozinho da FIB, cara. Eu sou um agente da FIB, cara. É oficial. Nossa primeira agente... Da FIB. Federação Internacional Brasileira. É óbvio. Bom, pra minha sorte, eu acabo de spawnar exatamente na frente... Quer dizer... Vamos ver se eu tô com sorte. Estou com sorte. Na frente... Da onde eu morri. Isso é um bom sinal. Porque eu vou fazer um print agora ali, ó. Parece que eu matei um player, né? Mas eu não matei. Ó meus itens aí. Como é que eu acesso esses itens aí? Opa! Ah, meus amigos. Me dá minha Makarov. Me dá meus bagulhinhos aqui. Cadê? Eu sou um novo agente da FIB agora, mano. Sou um agente da FIB melhorado. Pô, mas essa botinha aqui tava top, tá? Vou ficar com ela. Sobe aí no carro. Vamos seguir nossa viagem. Meu carro tá até melhor. Agora tá curado, meu carro. Vamos seguir pra cá. Tem um ônibus aí. Será que tem alguma coisa nele? Não tem nada. Vamos embora. Carro policial aqui na frente, hein? Cadê os zumbis agora, cara? Não veio zumbi. Veio só um zumbi. Opa! Aqui é um bagulho de guarda florestais. Florestal é foda, né? Peraí! Esse carro dá pra... Mentira. Caraca, hein? E agora? Chama a polícia, pô! Olha lá! Tá de brincadeira, mano? Tem loot pra nós aí? Ah, mano. Não brinques comigo, cara. Minha arma. Minha arma. Minha arma, porra! Ah, eu tô com comida. Vou comer esse zumbi. Eu vou comer esse zumbi. Eu vou comer essa lata. Vou encher um pouquinho da minha sede, tá? Eu vou comer esse zumbi, é foda, né? Eu vou comer essa comida aí. Agora eu vou... Tá, calma. Como é que eu sei onde tá a minha mira? Tipo, como é que... Nossa, é muito ruim de... Uma bola menos. Uma bola menos. Isso era um zumbi, né? Não era um player, né? Pô, essas casas aqui dá pra interagir, ó. Uf, forte. Ah, é aquela cidade mesmo. Pô, a cidade mais maneira que eu encontrei até agora. Não dá pra... Não dá pra interagir. Blueprint, decoração. Ah, mas essas blueprints aí, eu não sei como é que funcionam não, mano. Gasolina. Eu tenho que botar isso aqui no carro? Eu vou tentar botar no carro. Que era um player, mano? Não, isso aqui era zumbi. Zumbi, zumbi. Tava ali viajando. Isso aqui, sim. A vegetação tomando conta da casa. Não é igual tava naquela casa lá. Nas casas lá que a vegetação tá literalmente... Atravessando o chão e as paredes. Tem árvore dentro da casa. Uma bancada de trabalho. Que isso, meu Deus? Chuva? A gás que eu tomei. Aí, chuvinha, ó. Caraca, tem esquema de chuva. Será que tem esquema de... Oh, aqui dá pra meter uma base, hein? Oh, vou te falar que aqui dá pra meter a base, hein? Oh, meu moletomzinho da fibra molhado, ó. Oh, joguinho muito promissor, cara. Pô, na moral, eu curti, tá? Como é que eu consigo fazer isso aqui e cordas? Aliás, onde é que é o meu menu de craft? Eu não sei nem que é o meu menu de craft do personagem, não, mano. Não sei nem se tem. Pelo que eu vi nos atalhos, não tem menu de craft. Vou pegar esse carro aqui pra dar mais um rolê. Vamos sair pra dar mais um rolê. Pô, tá interessante, cara. Pô, é só uma alfa cru. O jogo cru e já tem muita coisa interessante no game, tá? O que que tinha acabado aqui, ó? Ó, tem um prédio. Hospital. Hospital. Hospital com tendas de emergência, hein? Bem uma... Bem parada após a apocalíptica mesmo, ó. Com leitos que foram criados aí, ó. Do lado de fora. Ah, não tem nada dentro ainda, mas... Ambientação. Ambientação. Isso aí é tudo, mano. O aeroporto ali em cima, ó. Flipon. A geladeira aqui na rua? Tem. O que que ela tá fazendo aqui? Não sei, mas tem uma geladeira na final do hospital. Ah, mano. Não quero errar. E é alto o barulho do tiro, hein? E é alto o barulho do tiro, hein? Ah, eu acho que aqui tá do mesmo esquema da cidade lá, hein? Ó, vê, ó. Aonde não tá... É, eu acho que aqui vai ser igual a cidade. Vai ver que o chão aqui tá varado na estrutura. Então não é uma cidade que tá pronta ainda. Isso aqui não tá pronta. Aquela casinha que a gente viu, aquela casinha já tá pronta. Provavelmente ela vai ser daquele jeito ali quando o jogo lançar. Eu acho que aqui tá meio bugado ainda. Eu não consigo lutear o zumbi também, ó. Bom, o jeito que ele caiu o esquema de sangue no chão ficou bem feitinho também, tá? Cadê? Interessante. Opa! Opa! Opa, meu amigo! Calma, peraí. Eu não vi que eu tinha... Eu tinha a Makarov e não me liguei que eu tinha o carregador dela, né? Calma aí, mano. Agora que eu fui ver... Meu negócio. Ó lá. Caraca, eu tinha esquecido que eu tinha o carregador da Makarov, mano. Pô, agora eu tô com mais car na paleta, hein? Tô com mais car na paleta. Eu preciso encontrar... Esse raio-x... Precisa me encontrar agora... Um carregador e munição pra ela. Pô, podia muito tá funcionando esses bagulhos, hein? Principalmente esses de comida. Tinha que ter física. Porque tinha que ter... Bagulho pra tudo. Puta, que cagaço. Isso aqui tinha que ter como procurar, ó. No prédio que parecia uma fábrica lá que eu fui e tinha. Pô, a Makarov ele fica segurando com as duas mãos, ó. Diferente do... Pô, tá bem bonitinho o hospital por dentro, tá? Pô, não tá cru o hospital também, hein? Os bagulho bem feitinho. Bonitinho, tá bem legal. Tá bem legal isso aqui, cara. Tem os locais que tão cru, tipo celeiro, tipo aquela fábrica que a gente foi. Tem, mas... Os principais aqui tá bem legal, tá? Onde é que é a escada mesmo? Eu tô girando aqui, não lembro onde é que é a escada. Aqui. Mas tem alguma coisa aqui pra cima. Aí. Como ele ponta aí? Ó lá. Santa Mary's Hospital. Cara, interessante, velho. Pô, vou falar pra vocês que dá até mais um vídeo, hein? Acho que dá até pra fazer mais um vídeo ainda dando uma outra explorada. Não sei se eu vi o quanto das cidades que tem no jogo eu vi. Eu vou ter que jogar um pouco depois pra aprender a parte do craft, ver como é que é base, se já tem liberado. Mas pelo que eu entendi, a gente tem que pegar as blueprints, só não sei como usar. Se alguém já jogou aí e já sabe como é que é, comenta aí. Ou de repente eu tenho que colocar alguma tecla específica, porque eu não... De repente tá sentado... Tinha vários comandos no jogo quando eu iniciei. E não tava configurado. Ah, meu Deus do céu. É um zumbi ou é alguém surto? O cara tá demolindo tudo lá. E me ignorando aqui. Zumbi com mochila. Mano, não tá pegando esse tiro. Ele tá preso ali. Mano. Peguei minha arma. Peguei a mochila. Peguei a arma. Olha a mochila que eu peguei. Não. Agora, meu amigo. Agora sai da frente. Quantas munições eu tenho? Onze. Sai da frente, que agora o pai tá voando. Agora o pai tá voando. Pô, que pena que não dá pra pegar o loot dele, hein. Zumbi com mochilão. Olha aí. O zumbi fez a boa pra nós, hein. Sai, 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 sai. Zumbi louco, zumbi louco. Ai, porra. Ele me acertou de longeão, mano. O zumbi louco da porra, mano. Pô, na moral. Eu fiquei na estila com essa mochila, hein. Tem mais nada aqui, né. Tem mais um andar, eu acho. Tem mais um ainda. Eu vou explorar só esse hospital nesse vídeo, mano. Depois eu faço outro. Tá querendo anoitecer. Tem que tomar cuidado com... Com o zumbi, mano. Dependendo do zumbi, ele roxa em tudo, cara. Tem outro detalhe, né. Atirar é só em primeira pessoa, em terceira pessoa. Em primeira pessoa já é ruim, porque parece que ele tá... Parece que... Olha lá, ó. Parece que a arma tá envesada, né. Aí tu não sabe se o tiro vai certinho onde tá a mira ou ele vai assim, ó. Ele não vai reto. O que que foi que eu olhei que tava faltando textura aqui? Eu olhei alguma coisa que tava faltando textura. Ou não, eu tô louco. Aqui, ó. Aqui, ó. Faltando textura ali. Mano, onde é que eu saio disso aqui agora? Jesus, eu não sei mais sair. Tá anoitecendo já. Agora sim tá anoitecendo. Opa! Multimilitar aí pra nós. Muito a pena. Tô com duas armas, mano. MP5 e uma SCAR, mano. Amigo. Ah, eu jurei que ia ter uma sniper aqui pela caixa. Pô, já sabe, né. Loot militar nessas caixas verdes aí. Caraca, eu achei as armas, hein. Claro, só tem munição pra duas, mas... Mas achei. Tô com uma MP5 mais cara, uma Makarov, uma pistola que eu não vi qual que é e um revolverzão. Bom. Muito loot no hospital, hein. Muito loot militar no hospital. Aí. Eu vou parar por aqui. Bom. Gente. Comenta o que vocês acharam. Vale a pena trazer mais vídeos aí do jogo. Lembrando que é só uma alfa. Bem crua do jogo ainda. E eu já achei muito interessante, mano. Isso daqui, quando eu tiver, quando eu lançar, espero, né. A gente sempre torce que o jogo saia com um servidor decente. Que tenha player e tal. Mas esse joguinho aqui tá divertido até jogar solo. Sem ter player tá divertido. Eu acho que tem que ter mais zumbi. Tem que ter mais zumbi. Provavelmente vai ter mais zumbi quando o jogo lançar. Porque tem zumbi só tinha em locais específicos. Um numa casinha, outro numa casinha, outro no hospital. E é isso aí. Bom. Deixa o like. Se você ficou interessado. O nome do jogo certinho vai estar no título do vídeo e na descrição. Vai lá na Steam e pede acesso aí. Provavelmente eu posso até fazer uma livezinha jogando com a galera aí que conseguiu acesso. Já que pra testar o game tá de graça, tá. Likezão. E a noite. Valeu. Tamo junto. Yeah, I've been running and running. They keep it a hundred. It's all that I wanted. But lately I don't get the stomach. The higher the summit, the harder the plummet. They know me all over this planet. I'm just a...